Oi, quem deu a ideia do Pré que troca minutos em internet? Foi você que queria mais liberdade para usar o seu Pré. Que deu a ideia do único Pré que troca minutos em internet pelo aplicativo Minha Oi. Baixe agora o aplicativo e ganhe um giga de bônus. Oi. Oi.